Cadê só quem gosta? Sei que você gosta muito! É o invadido do meu saco Cadê meu nosso lado? O abo, o abo, o abo, o abo, o abo Cadê meu nosso amor? Sei que você gosta muito! Fica a cabuna no alto Rasta a cabuna no alto Senta a cabuna no alto Vai agar! O abo, o abo, o abo, o abo, o abo Cadê meu nosso amor? Fica a cabuna no alto Ah, 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 ah Sei que você gosta muito! Da história! A cabuna no alto 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 É o invadido do meu saco Bacana! O abo, o abo, o abo, o abo, o abo, o abo A cabuna no alto 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 A cabuna no alto